Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa que sempre atraiu as atenções do mundo, nunca esteve tão em evidência. Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, bilhões em investimentos e uma nova visão de que somos também o paraíso dos grandes negócios. Vivemos uma nova era. O Rio não para de crescer. Centenas de empreendimentos se espalham por todos os cantos da cidade. Mas existe uma região que nunca perderá o título de principal referência no mundo dos negócios. O centro do Rio de Janeiro. Uma região que sabe misturar com nenhuma outra a tradição e a modernidade. Uma região onde tudo acontece. Onde o tempo nunca para. Toda a grande cidade do Mundo tem sua grande avenida. A 5ª Avenida em Nova Iorque, a Champs-Élysées em Paris, a Oxford Street em Londres, a Avenida Paulista em São Paulo. E o Rio de Janeiro não poderia deixar de ter a sua bem ali no coração do centro da cidade. A Avenida Rio Branco é uma das artérias mais importantes da cidade. Sede das principais empresas, escritórios, salas comerciais e bancos do Rio. Por essa imensa avenida, cruzam milhares de pessoas e inúmeras ruas. Mas é num determinado ponto que ela encontra um outro grande ícone da nossa cidade. A Rua da Alfândega. E foi investindo nesse casamento que a João Fortes decidiu criar o seu mais novo empreendimento. O Alfa Rio Prime Business. O marco de uma nova era. A poucos metros da avenida, símbolo do centro do Rio. Alfa, porque chega como um novo ponto de referência na Rua da Alfândega. Rio, pela proximidade com a Avenida Rio Branco. E Prime Business, por ser um empreendimento exclusivo e uma ótima oportunidade para quem deseja valorizar ainda mais os seus negócios. Um projeto cuidadosamente elaborado pelos renomados arquitetos Gilberto Santana e Bel Castro. Que pensaram nos mínimos detalhes para impressionar cada cliente logo no primeiro contato. No Alfa Rio Prime Business, a modernidade e a tecnologia andam juntas para abrir caminho para o sucesso. Elevadores inteligentes, câmeras de circuito fechado de TV equipadas com sistema que permite acesso remoto, previsão de instalação de ar-condicionado VRF, sistema de controle de acesso através de biometria digital, internet wireless e muitos outros investimentos em tecnologia para garantir toda a comodidade e segurança aos seus clientes. Um empreendimento que oferece uma completa infraestrutura buscando sempre a otimização de tempo e de espaço. Galeria com lojas, sala multimídia e salas comerciais de 94,18 metros quadrados a 278,43 metros quadrados, com possibilidade de junção projetadas para atender a pequenas, médias e grandes empresas. Seja qual for a área de atuação do cliente, o Alfa Rio Prime Business tem ambientes na medida certa para escritórios de arquitetura, de advocacia e salas que se encaixam no sonho de dentistas, médicos e tantos outros profissionais que procuram uma posição de destaque para o seu negócio. Um projeto tão moderno como este não poderia deixar de pensar em sustentabilidade. Muito mais que tendência, isso é compromisso nos empreendimentos que levam a marca João Fortes. Iluminação com sensor de presença, medidores individuais de água e energia, utilização de madeira legalizada e sistema de ar-condicionado com eficiência energética são apenas alguns dos itens de um projeto onde a consciência ambiental se faz presente em todos os detalhes. Esse é o Alfa Rio Prime Business, uma nova referência empresarial para o centro da cidade. Uma grande oportunidade numa região tão cobiçada e escassa de novos espaços. Venha fazer parte de mais uma história de sucesso da João Fortes no centro do Rio. Alfa Rio Prime Business, a modernidade no centro das atenções.